O presidente Jair Bolsonaro perdeu a paciência com os governadores e sinaliza claramente que vai agir de maneira dura. Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura, tocante a isso? Eu dei dezenas de bilhões de reais. Onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro? Prestem muita atenção nesse vídeo porque é muito importante. O presidente Jair Bolsonaro, como vocês viram, ele falou, deu o recado, cadê o dinheiro mandado pelos governadores? Mas isso é questionamento, não precisa o presidente fazer. Nós já sabemos muito bem o que aconteceu com esse dinheiro, muitos governadores sendo investigados e o presidente sabe disso também, é uma pergunta retórica. Mas o presidente sinaliza claramente que vai agir. Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura, tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade no povo. Eu quero mostrar para vocês aqui a cronologia dessa ação do presidente Jair Bolsonaro. Que vai desde a ação que ele moveu ontem, através da Advocacia Geral da União, mas não para por aí, não para mesmo. Prestem muita atenção nesse vídeo. Antes de eu dar um recado rápido aqui para vocês. Eu voltei com a vaquinha do site, da criação do site do canal, do portal, que ele vai ser mais um portal de notícias de direito conservador para trazer informações na veia aí para vocês. A primeira vaquinha foi feita, atingimos 50% do valor necessário. O projeto já está em andamento e será necessário pagar os 50% do valor até a entrega, que em breve estará pronta aí o portal de notícias de vista para dar para vocês. Quem quiser apoiar, no primeiro comentário aí tem o link da vaquinha lá para poder colaborar. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, ele dá aquele recado que ele dá sempre, desde o início da pandemia, falando que a fome mata, que o desemprego vai estar aí, que o problema é esse lockdown. E o presidente falando hoje com os seus apoiadores, ele volta lembrando desse assunto e diz que algo tem que ser feito. O que o presidente Jair Bolsonaro já fez? Ontem, através do advogado-geral da União, o presidente, ele moveu uma ação do Supremo Tribunal Federal para proibir os lockdowns, os toques de recolher, porque isso é inconstitucional. Meu Deus do céu, gente. Está lá na Constituição, inclusive, temos a decisão do juiz de Ribeirão Preto, que soltou o comerciante Eduardo. Vocês viram isso aqui ontem no canal? Não assistiu? Então assiste lá o drama do Eduardo, que foi preso por trabalhar e foi solto. Na decisão dele, o juiz diz o óbvio. Se baseia no artigo 136 e 137 da Constituição, que fala de Estado de Defesa e Estado de Sítio, que vocês viram aqui no canal. Inclusive, o Ministério Público pró-sociedade já pediu que o presidente analise a possibilidade de decretar o Estado de Defesa. E é muito provável que o presidente faça esse decreto após a declaração que ele fez hoje. Porque nós sabemos muito bem que o Supremo Tribunal Federal, ele não pretende, ele tem ali um viés político. Nós sabemos que as decisões não são baseadas apenas na Constituição, que deveria ser. E essa ação do presidente no Supremo Tribunal Federal, nós já temos aí uma perspectiva de qual será o resultado. Podemos ter uma grande surpresa, podemos, mas cá pra nós é muito provável que o presidente perca essa ação no Supremo Tribunal Federal. E aí o presidente manda um recado para o povo. Preste atenção no que o presidente falou. Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura, no Tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade para o povo. É para dar o direito do povo trabalhar. Não é ditadura, não. Os hipócrises, falando de ditadura o tempo todo, os imbecis. Verdade. Agora, o terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, onde o homem, com necessidade, perde a razão. Estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando. Caso contrário, nós vamos sucumbir. Vamos ter que reagir. Jamais adotaria o lockdown no Brasil, jamais. E digo mais também, como já disse, o meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. Não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir o exército que o meu exército não vai. Nem por ordem do Papa, não vai. Então, o presidente deixa claro que o governo federal, será que o governo federal, ele indaga, vai ter que agir de maneira dura? E dura por quê? Não é ditadura. É para manter a liberdade da população. Está claro aí que o presidente fala em estado de defesa. Para poder centralizar nas mãos do presidente, aí que poderia ser considerado uma atitude ditatorial, o cara está tomando o poder todo para ele. Mas não. Ele vai tomar o poder todo para ele para poder, justamente, liberar a população para trabalhar. E quando a gente fala do problema do vírus, a gente vê o dinheiro que foi enviado e que era para ter muito mais leitos do que tem hoje em dia. E esse problema de pessoas estarem morrendo por conta do vírus chinês, que veio da China, ele não estaria amenizado, pelo menos a dor dessas pessoas que acabam tendo um agravamento da situação delas na complicação da Covid. E o presidente, ele não abre mão de lembrar aqui da população mais pobre, da população que está desempregada, da população que perdeu emprego, do cara que quebrou o seu negócio. Inclusive, vou dar um recado aqui para vocês, vocês aí que estão desempregados, estão precisando de uma renda extra. Nós fizemos uma parceria aqui com o curso Lucrando em Home Office, que trata aí, não é nada mirabolante, é um curso que ensina você a ganhar dinheiro de dentro de casa, de maneira honesta e legal, um curso que já está há bastante tempo aí no mercado. Você pode acessar através do link fixado aqui na descrição e nesse curso você é direcionado, você é ensinado como ter acesso a empresas multinacionais que estão contratando pessoas, estão oferecendo esse serviço freelancer para pessoas ganharem uma renda extra na internet, trabalhando de dentro de casa. Então não perca tempo, não é marketing multinível, não é nada dessas histórias de ganhar dinheiro fácil na internet, não trata-se de ganhar dinheiro fácil, é ganhar dinheiro trabalhando de dentro de casa. Quer aprender como você consegue fazer isso? Por apenas R$67,00 de uma única vez, você vai ter acesso ao curso de maneira infinita e você poderá ser redirecionado para o emprego, para poder trabalhar, muita gente já faz isso. Então confere aí embaixo o curso Lucrando em Home Office, eu garanto para vocês aí que o método funciona. Mas o presidente está preocupado com essas pessoas aí que estão precisando de dinheiro, inclusive ele falou da possibilidade do recurso da liberação agora em abril, o recurso que ele vai liberar é 40 e poucos bilhões de reais, 40 e poucos bilhões de reais de endividamento, é muito dinheiro que está sendo jogado fora, está imprimindo dinheiro à máquina, isso tende a lá na frente criar inflação, não é à toa que o Banco Central agora aumentou os juros, não é à toa que o presidente está fazendo esse alerta que não vai dar para ser assim. Inclusive quando ele fala do sapo, o sapo sendo cozido... Vamos ter que reagir, eu repito aqui a parábola do sapo fervido, a temperatura está acima de 60 graus, você joga um sapo numa panela de água quente, ele bate e sai fora, mas você bota a parte de água fria, começa a esquentar, chega a um ponto, chega a 60, 70 graus, ele não tem força para sair da panela, ele vai virar sopa. Ele deixa claro ali que a coisa vai entrar num ponto de que não tem volta, só que presidente, nós já sabemos que não tem volta, eu entendo que agora, e aí queria dar um recado para o público desse canal, o presidente parece estar agindo dentro de uma estratégia que ele vai provocar o Supremo com uma ação, mostrando, lembrando ao Supremo Tribunal Federal que quem deve fazer o toque de recolher, quem tem autorização para impor proibição de reuniões e outros tipos de restrições à liberdade da população, o único que pode fazer isso é o presidente da república, mesmo assim com autorização do Congresso. Se o Supremo Tribunal Federal fingir demência e criar alguma outra interpretação que continue mantendo a ditadura dos governadores, simplesmente o que vai acontecer é o presidente ter que tomar uma medida mais dura. Muita gente aí desacredita essa possibilidade por conta do Congresso, só que meus amigos, vale lembrar aqui, decretar um estado de defesa ou decretar um estado de sítio, algo que nunca aconteceu desde o fim do regime militar, simplesmente o que pode acontecer é os próprios congressistas ficarem impressionados, eu duvido que eles vão ter culhão para poder aguentar ali o cheiro dos militares, o bafo dos militares no cangote. Os caras vão liberar sim o decreto do estado de defesa do presidente Jair Bolsonaro, sem contar que ele possui a maioria em apoio a ele na Câmara dos Deputados. Então nós temos uma situação muito crítica e muito densa, mas o presidente deixou claro que vai tomar alguma estude. Ele perdeu a paciência com os governadores que continuam colocando na conta do presidente Jair Bolsonaro, mais restrições, eu já falei, repito, vou repetir todos os vídeos, se nada for feito pelo presidente da República, que começou a fazer ontem, nesse sentido, nesse sentido de ir para o enfrentamento a esses governadores, nesse sentido que eu quero dizer, fazer alguma coisa, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter que agir em algum momento, mas se nada for feito, nós ficaremos trancados até agosto. Aí eu te pergunto, o país aguenta ficar trancado até agosto. Todos os estados, todas as cidades vão trancar, e quem não trancar vai perder na justiça, o governador vai entrar na justiça para poder trancar a cidade, dá uma grande onda para poder sufocar a população. Essa que é a realidade. Então se não houver uma atitude vindo lá de cima, porque o apoio popular presente já tem, a gente vai se ferrar, vai ficar trancado. E nem todo mundo aguenta ficar trancado até o mês de agosto, ou quem sabe até mais tempo. Muitas empresas já quebraram, e vão quebrar mais ainda com essa onda de lockdown, e esse lockdown ele vem mais restritivo, que fique claro isso. Então é necessário que se tome alguma atitude urgente. A atitude está sendo tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, já tomou uma ou outra, vamos ver como vai ser julgado isso. Como eu disse, espero que o presidente perca, é muito provável que o STF agindo de maneira política e derrote o presidente, mas aí vai provocar uma ação mais nua. Já que vocês não querem no amor, vai ser na dor. Muito provavelmente é isso que nós estamos caminhando para esse ponto de ruptura, que tanto se fala. Aqui fala o frutuoso para o canal Vista Pátria. Não deixe de verificar na descrição do vídeo. Tem aí o patrocinador aqui no canal, o Lucrando, em home office. Tem também a Livraria Vista Pátria, que você encontra aí nos comentários. Temos o curso Nós Somos Ocidente, curso que fala sobre a evolução da civilização ocidental. E tudo isso você pode acessar aí, acessando nos comentários, clicando aí na abinha de descrição. Então, meus amigos, vamos torcer pelo Brasil, porque o momento é esse. O Brasil tem pressa, o povo que está passando fome, famílias inteiras. Não tem mais condições. Tchau, tchau, meus amigos. Até a próxima. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Deixar o gostei, se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.